Declaro aberta a segunda reunião extraordinária da Comissão Extraordinária de Prevenção e Enfrentamento ao Câncer da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. Agradeço as presenças, deputado doutor Wilson, deputado Lucas Lasmar. E nós temos aqui sobre a mesa, essa reunião destina... Ah, solicito aos deputados que façam registro biométrico no terminal, Apertando o comando registrar presença, posicionando a digital no leitor, observando se a presença foi computada, por favor. Foi ou não? Caiu aqui. Ajeitar aqui. Vamos deixar. Ok. Presença nos senhores parágrafo primeiro do artigo 1632, Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Considero aprovada. Solicito aos deputados a subscrição na nossa ata. Essa reunião destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia e compreende recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. Temos vários requerimentos sobre a mesa. Requerimento da deputada Lohana, solicita a esta comissão, nos termos regimentais, que seja realizada a audiência pública, conjunta com a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, para debater a seca da inexistência de plano municipal de saúde, atualmente vigente em Divinópolis, e seus impactos na população divinopolitana, indiretamente em toda a macro-região de saúde e a ela pertencente, atualmente composta por 54 municípios. Em votação ao requerimento, deputados que aprovam a permanência como se encontram. Aprovado o requerimento. Passo à presidência do deputado doutor Wilson para apreciação de requerimentos de minha autoria. Requerimento do deputado Elismar Prado. Que seja encaminhado aos municípios do Estado de Minas Gerais pedir de informações sobre a jornada do paciente com câncer, especificando o município, realiza com frequência ações, campanhas, mutirões, e desconscientização da população aos exames preventivos contra o câncer? Uma pergunta. Quais são os exames realizados na cidade? Quantos exames são realizados por mês? Quantos mamógrafos existem na cidade? Os usuários do Sistema Único de Saúde conseguem realizar os exames preventivos na cidade ou precisam se deslocar para outro município? Caso os pacientes precisem de se deslocar para outra localidade, qual a distância que precisam percorrer e como é feito o deslocamento? A fila de espera para a realização de exames preventivos? Quantas pessoas se encontram atualmente na fila? Especificar por tipo de exame e faixas etárias. Quanto tempo o paciente do SUS precisa guardar para a realização de exames preventivos? O município tem ou já recebeu a visita de unidades móveis para a realização dos exames preventivos? Quantos meninos e meninas receberam a primeira dose da vacina contra o HPV e quantos se vacinaram contra a segunda dose? Qual a porcentagem de cobertura vacinal na cidade? O requerimento do deputado Elismar Prado realmente é um requerimento bem completo, sabe? Eu acho que com perguntas importantíssimas, eu acho que é uma forma até de saber como está em cada município o índice de cobertura, por exemplo, de exames preventivos importantíssimos, como mamografia, exame do Papa Nicolau, tempo de espera que os pacientes estão aguardando. se me permitiu, Elismar Prado, de acrescentar aqui também uma outra, uma emenda, permitindo também que procure saber quanto tempo o paciente está esperando após o diagnóstico para iniciar o tratamento do câncer. Na sequência tem essa? Ah, tá. Então, ótimo. Então, só quero te parabenizar aqui pela excelência do requerimento, viu, Elismar Prado? Em votação, o requerimento, como vota o deputado Lucas Lasmar. Favorável. Como vota o deputado Elismar Prado. Sim, doutor Wilson. Eu também voto pela aprovação. Esse é o outro requerimento, né? Requerimento do deputado Elismar Prado, que seja encaminhado aos municípios do Estado de Minas Gerais, pedir informações sobre a jornada do paciente com câncer, especificando quantas pessoas estão atualmente hoje na fila, aguardando o início de tratamento, quantos pacientes precisam deslocar para a cidade distante, tempo de espera para iniciar a radioterapia, para realizar cirurgia, pacientes, quanto tempo leva o paciente do câncer para conseguir agendamento de retorno com especialista oncológico. Então, realmente, são requerimentos de extrema importância. Eu acho que, se os municípios conseguirem informar para a gente todo esse histórico dos pacientes que são tratados, que fazem tratamento do câncer em suas cidades, eu acho que vai colaborar muito por algumas ações de melhoria do tratamento do câncer em Minas Gerais e, quiçá, para o Brasil. Nós sabemos que, hoje, Minas Gerais, como eu já disse ali na Comissão de Saúde, não só Minas, mas o Brasil, cerca de 70% dos pacientes hoje ainda são tratados em fase avançada. Talvez por esses motivos. Pacientes que permanecem meses, anos, numa fila, já com queixa, com sinais presentes da doença, e, às vezes, aguardando para uma biópsia. Eu acho também importantíssimo aqui o tempo que os pacientes com suspeita de câncer levam para ter o seu diagnóstico confirmado. Nós sabemos que pacientes, já tem estudos mostrando no Brasil, que pacientes aguardam cerca de sete meses, e o tempo médio dos pacientes que têm sinais de câncer aguardam para a confirmação do câncer. Sete meses. Isso faz com que o paciente saia de uma fase oportuna de um tratamento curativo para um tratamento apenas paliativo. Então, eu acho que os seus requerimentos, eu acho que, se a gente conseguir êxito nessas informações, vai ser excelente para a Secretaria Estadual de Saúde. Requerimento aqui do deputado Elismar Prado, que seja encaminhado aos municípios do Estado de Minas Gerais, pedidos de informações sobre a jornada do paciente com câncer. Também no mesmo sentido, eu acho que o requerimento, todos eles, com bons objetivos. Em votação, os requerimentos do deputado Elismar Prado, votando os três requerimentos ao mesmo tempo, os deputados que o permaneçam, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados. Devolvo a palavra ao presidente Elismar Prado. Obrigado, deputado doutor Wilson, pela contribuição importante aqui no dia de hoje. Da mesma forma, deputado Lucas Lasmar, na aprovação desses requerimentos. E a sua contribuição aqui realmente é muito importante. Além de médico, é o nosso único oncologista, médico aqui da casa, que realmente é especialista nesse assunto. e V. Exª tem muito mesmo a contribuir com essa comissão, não só pelo conhecimento que V. Exª tem da temática, mas todo o trabalho já envolvido, todo o histórico de contribuição. Então, agradeço a sua presença e convido, sempre que possa participar aqui da nossa reunião, para contribuir aqui com essa comissão, que é nova na Assembleia, sempre reitero o agradecimento ao presidente Tadeu, Tadeuzinho, que acatou o meu pedido, o meu requerimento, para a criação desta comissão. E a nossa intenção realmente é provocar o Estado esses requerimentos, V. Exª leu de minha autoria. A nossa intenção é traçar um diagnóstico, um panorama, sistematizar essas informações e conhecer essa realidade do paciente com câncer no Estado de Minas Gerais. Por que a lei dos 30 dias, dos exames, e dos 60 dias, que obriga que o paciente tenha acesso ao tratamento, não são cumpridas em Minas Gerais? Então, é fundamental que a gente possa enfrentar essa questão, que tenhamos políticas públicas de Estado que sejam realmente eficazes, que possam tratar com respeito o paciente com câncer. V. Exª sabe que é uma doença devastadora, de caráter emergencial, e que precisa realmente de muita celeridade do poder público para enfrentar essas questões. Então, inclusive, quero aproveitar aqui e parabenizar o deputado federal, Elton Prado, que é o fundador, criador da primeira comissão de combate ao câncer no Brasil, a comissão que funciona na Câmara Federal, é a primeira comissão da história do Brasil para discutir essa temática de maneira profunda, e ele foi novamente eleito presidente da Comissão de Combate ao Câncer no Brasil, quero parabenizar, e que já tem um trabalho amplo em todo o Estado, V. Exª tem conhecimento, que estamos trazendo para Minas Gerais, aí o Hospital de Amor de Barretos, com duas unidades de prevenção, dois grandes centros de prevenção já prontos, V. Exª vai inaugurar junto com a gente, no Norte, no Noroeste, o UNAE já está pronto, e lá em patrocínio também, já pronto para inaugurar. São Paulo trata 15 mil pacientes de Minas Gerais, fazem essa via cruz, e a gente quer que eles tenham o tratamento mais próximo de suas casas, inclusive essas unidades, elas já têm as grandes carretas todas equipadas para fazer a busca ativa, que já estão em Minas Gerais, duas, uma delas, que foi adquirida com 100% emendas do deputado Elton Prado, inclusive, agora há poucos dias esteve em Montes Claros, nós realizamos lá o 11º mutirão de prevenção, em conjunto com a associação presente, doutora Priscila, quero parabenizar a doutora Priscila, temos aqui, inclusive, a prestação de contas, inclusive um requerimento meu, o número 872, do resultado desse 11º mutirão, da edição do mutirão de prevenção ao câncer em Montes Claros, com a presença da carreta da mamografia, adquirida com a emenda do deputado Elton Prado, foram quatro dias da carreta lá em Montes Claros, foram realizados 441 exames, em 2023, em 2023, nessa edição, nos outros, no mutirão do ano anterior, também, com a carreta, adquirida com a emenda do deputado Elton Prado, foram realizados outros exames, ao todo, 974 exames, nos dois mutirões, 300 voluntários trabalharam no mutirão, foi uma coisa grandiosa, muito bonita, viu, doutor Wilson? E mais de 3 mil pessoas atendidas em todas as tendas que foram ali instaladas na praça, doutor Carlos, para poder acolher a população, direcionar, foi um trabalho muito bonito, parabenizo aí a associação presente, doutora Priscila, todos os voluntários, nessa grande missão de amor em defesa da vida, e a nossa intenção é que a gente possa percorrer cada vez mais e mais municípios, vamos conseguir a aquisição de novas carretas para poder fazer a busca ativa, porque a Vossa Excelência sabe muito bem que o que salva vidas, de fato, é a prevenção, o câncer tem cura em grande número de casos, mais de 90% de chances, então, o diagnóstico precoce é fundamental, e, como diagnóstico precoce, é diagnosticando, de fato, o câncer, a pessoa ter acesso ao tratamento. Então, deixo aqui essa prestação de contas do 11º mutirão, que foi realizado em Montes Claros, em breve, nós traremos números aqui de outros mutirões que serão realizados em outros municípios do Estado. do 11º mutirão. Oi, Elismar, eu quero te parabenizar por essa iniciativa, eu acho que, realmente, a intenção, não só da comissão extraordinária aqui da Assembleia de Enfrentamento ao Câncer, como é com o seu irmão também presidente em Brasília, que é a comissão especial de enfrentamento ao câncer, que vai poder capitanear todas essas informações, essas divergências hoje que existem no diagnóstico, na prevenção e no tratamento do câncer, para que nós tenhamos melhores resultados. E é muito possível, é muito viável nós alcançarmos resultados muito melhores que nós temos hoje no Brasil. Um deles, como você disse, das carretas da prevenção, que foi esse projeto que foi iniciado aqui no Brasil através do Hospital do Câncer de Barretos, onde eu fiz a minha residência também e o meu tratamento e o meu treinamento em cirurgias oncológicas. Mas nós sabemos que esses projetos existem em outros países, até mais ricos, países que têm já um índice de prevenção muito melhor do que o nosso. Mas nós vemos esse programa de prevenção através de carretas na Itália, onde eles fazem lá um ônibus da prevenção, tem até as biópsias, coisa que nós, no Brasil, a vigilância sanitária não permite que nós façamos a biópsia na carreta. Mas, na Itália, eles conseguem até fazer já. O paciente que chegou ali, que fez o exame, que tem uma alteração no exame, eles já, de imediato, já fazem a biópsia na própria carreta. Eu acredito que isso aí, no Brasil, futuramente, nós possamos também construir uma carreta que a vigilância possa permitir nós fazermos esses procedimentos. Aqui em Minas Gerais, nós fizemos essa lei do diagnóstico do câncer de 30 dias, que é uma lei de minha autoria. essa lei foi aprovada aqui na Assembleia, sancionada no governo do Antônio Anastasia, e depois essa lei foi levada para Brasília através de uma deputada federal do Rio Grande do Sul e virou lei nacional, a lei do diagnóstico do câncer em 30 dias. Por que essa lei do diagnóstico do câncer em 30 dias? Porque existia a lei da presidenta Dilma de iniciar o tratamento do câncer em até 60 dias em pacientes que já estavam com o diagnóstico confirmado, a biópsia. Isso realmente vai mudar muito pouco a história do enfrentamento ao câncer, porque depois do diagnóstico, certamente a maioria dos pacientes acaba alcançando o tratamento em até 60 dias, mesmo com algumas dificuldades, claro, pedindo favor a vereadores, a políticos, a amigos para poder iniciar o tratamento, mas ninguém vai conseguir dormir com o diagnóstico do câncer esperando mais do que 60 dias para iniciar o tratamento. A própria família, o paciente acaba correndo atrás e, na maioria das vezes, consegue. Agora, o difícil mesmo que a gente vê que realmente está fazendo com que os pacientes tenham o diagnóstico avançado e não tenham sucesso com o tratamento é a espera até o dia do diagnóstico. Eu queria que a excelência falasse de um aspecto, você vai enxergar lá, e diz respeito ao fator mais importante que são as cirurgias oncológicas. porque a gente sabe da dificuldade, uma vez que só os hospitais oncológicos é que realizam a cirurgia. Nós temos problemas em Brasília com a legislação, com portarias, que, inclusive, a gente precisa provocar a própria comissão nacional, o deputado do Alton Prato, para nos ajudar nessa questão, no sentido de que todos os hospitais possam fazer cirurgias. Mas queria que a vossa excelência explicasse para nós como funciona esse processo. Isso, eu acho que os dois passos mais importantes, eu acho que vai dar resultado realmente no enfrentamento ao câncer, é esse daí. Primeiro, a antecipação do diagnóstico. Ou seja, pacientes que já têm suspeita, que passaram por uma triagem com alguma queixa e que o médico suspeitou de imediato entre os diagnósticos prováveis o câncer, para que ele não permaneça meses e meses aguardando essa confirmação do diagnóstico. O que no passado, antes da lei dos 30 dias, a média que os pacientes esperavam era de sete meses, 210 dias. Paciente às vezes com um nódulo na mama, paciente às vezes com um PSA elevado, tudo paciente de alta suspeita, mas que não conseguia o local para fazer a biópsia e que ainda hoje não consegue fazer a biópsia. Então, esse tempo é que realmente o paciente está perdendo porque a doença ainda é inicial, ela às vezes é pouco sintomática ou às vezes nem é sintomática, aí o paciente passa até a não procurar mais o médico porque não está tendo muitas queixas. Aí, quando volta a queixa, aí a doença já está avançada. Então, esse período que o paciente estava perdendo realmente estava gravando a situação do câncer. Então, a gente fez a lei do diagnóstico do câncer da biópsia em até 30 dias e hoje é necessário fazer esses centros especializados no diagnóstico oncológico para permitir que esse paciente de alta suspeita tenha acesso à biópsia, o que ainda não está tendo. Então, esse é um avanço. O segundo avanço é esse. Os pacientes após o diagnóstico confirmado, ele vai fazer ou quimioterapia, radioterapia ou cirurgia. Também, isso já tem estudos mostrados pela Sociedade Brasileira de Cancerologia, que o gargalo principal do início desse tratamento é a cirurgia. Porque, enquanto o paciente que precisa de fazer, por exemplo, quimioterapia, um médico só consegue pôr 60 pacientes fazendo quimioterapia numa manhã, um médico apenas, o quimioterapeuta, coloca 60 cadeiras e consegue fazer 60 pacientes em tratamento no mesmo turno. A cirurgia já é mais difícil. Quando você precisa decidir no mínimo três profissionais, dois cirurgiões, mais o anestesista, mais sala de cirúrgica, mais um outro amparato muito maior, você passa uma manhã para fazer apenas uma cirurgia, oncológica, que são cirurgias grandes. Então, o gargalo hoje é o centro cirúrgico, é os pacientes que esperam meses para fazer a cirurgia. Aí muitos até iniciam tratamentos, às vezes, que não é o melhor naquele momento, mas inicia uma quimioterapia, inicia uma radioterapia, porque está esperando muito tempo sem nenhum tratamento, porque a cirurgia está agendada para daqui a seis meses. E isso é um erro hoje, Elismar, do Ministério da Saúde, achar que todo paciente que tem câncer tem que fazer a cirurgia no hospital oncológico. E aí as filas são imensas nos hospitais oncológicos. Mesmo porque a cirurgia é a que menos paga no tratamento do câncer, a cirurgia, o tratamento do câncer no Brasil como um todo, consome 15% do orçamento do enfrentamento do câncer, enquanto que 70% é para a radioterapia, é para a quimioterapia. E a cirurgia apenas 15%. Então, é o tratamento, às vezes, mais efetivo, com menor custo, e que hoje realmente é responsável pela doença avançar. Então, nós temos que acabar com o gargalo da cirurgia oncológica. E uma ferramenta importante para isso, que hoje a cirurgia oncológica, ela passou a existir nos últimos dez anos. a especialidade cirurgia oncológica foi regulamentada em 2017. A portaria do SUS é de 30 anos atrás. Então, é uma especialidade nova e hoje tem cirurgia oncológica em grandes hospitais, mas que não são hospitais oncológicos, e esses profissionais estão ali impedidos, às vezes, de fazer cirurgia oncológica, muito mais rápido que no hospital do câncer, nos hospitais exclusivos do câncer, e eles hoje têm que transferir, às vezes, um paciente de uma santa casa, o paciente está internado, com o diagnóstico estabelecido, e o médico, o cirurgião, tem que transferir esse paciente para uma fila de espera, às vezes, 300 quilômetros de distância, 400 quilômetros de distância, onde o paciente vai recomeçar toda a sua investigação, porque ele chega lá, passa uma primeira consulta, repete exames, volta para mostrar exames, volta para fazer risco cirúrgico, volta, às vezes, inúmeras vezes, espera, às vezes, mesmo, para realmente a cirurgia ser marcada. E aí acontece, com muita frequência, que no dia que o paciente chega para operar, o médico refaz o exame e vê que a doença avançou e agora nem dá mais para fazer a cirurgia. O paciente volta, então, para fazer quimioterapia. Isso a gente vê com muita frequência. Então, a gente tem que convencer a Secretaria Estadual de Saúde de ser uma defensora disso, o Ministério de Saúde de ser um defensor disso, de permitir hospitais maiores, hospitais que têm estrutura e que têm um profissional especialista, um cirurgião oncológico, com título, com residência, com toda a sua preparação, que eles possam fazer essas cirurgias oncológicas nos hospitais, ainda que não são exclusivos do câncer. Nós vamos, sim, evitar a transferência de pacientes, nós vamos diminuir a fila dessas cirurgias nos hospitais oncológicos e vai permitir para os pacientes tratar precocemente, aumentar a cura desses pacientes e, às vezes, até evitar tratamentos mais agressivos, como quimioterapia e radioterapia. Eu queria até propor, já agradecendo a V. Exª, pela valiosa contribuição, propor a elaboração de requerimento dessa condição, V. Exª assina conosco, no sentido de que os hospitais gerais possam realizar cirurgias oncológicas, desde que tenham todo o aparato técnico, estruturas necessárias e que a gente possa elaborar esse requerimento a ser encaminhado tanto para a Comissão Especial do Câncer em Brasília, sobre a presidência do deputado Ayrton Prado, Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, no sentido de provocar e também de que essa comissão, os seus membros, possam realizar visitas, que a gente possa ir até Brasília também, junto com o deputado Ayrton Prado, e fazer essa cobrança junto ao Ministério da Saúde para tentar vencer esse obstáculo, no sentido de que a gente possa abrir de maneira extraordinária as possibilidades e o leque para enfrentar esse gargalo que a V. Exª colocou tão bem, de que as cirurgias oncológicas só são realizadas nos hospitais oncológicos, sendo que nós temos médicos, cirurgiões oncológicos, que atuam em outros hospitais, hospitais gerais, e que ali, naquela unidade, naquele estabelecimento, ele está impedido de realizar a cirurgia, levando o paciente a esse sofrimento de ser obrigatoriamente transferido. Então, eu queria solicitar essa elaboração do requerimento. Nós não podemos aprovar agora, não temos coro, mas a gente já deixa apresentado aqui para aprovação em uma reunião subsequente. E agradeço, deputado doutor, Wilson, pela contribuição, e essa comissão realmente tem um grande trabalho, viu, doutor Wilson? Um grande trabalho. Não só com relação à legislação, que a gente precisa que seja respeitada, cumprida, precisamos conhecer a realidade do Estado, precisamos ter uma política de Estado que realmente possa se debruçar sobre essa temática, sobre a dificuldade que o paciente que o paciente oncológico enfrenta em Minas Gerais, com a falta de acesso ao tratamento, ao diagnóstico precoce, com a falta dos centros de prevenção que permitem o acesso a todos os mineiros. Temos 853 municípios, a imensa maioria dos nossos municípios são pequenos municípios, que não têm sequer a menor estrutura, eles obrigatoriamente recorrem aos grandes centros, às cidades polos, que são poucas, inclusive, que têm ali o atendimento ao paciente com câncer, que eu tenho conhecimento só nas grandes cidades mesmo. aqui em Belo Horizonte, a Santa Casa, que tem um trabalho extraordinário, inclusive criamos lá um Instituto de Oncologia, emenda minha e do deputado Elton Prado, atende cerca de um terço dos pacientes de Minas Gerais inteira, é o que mais acolhe o paciente, o que mais realiza, inclusive, cirurgias, é a Santa Casa do BH, temos Uberlândia, que nós temos um investimento grande lá também, de emenda do deputado Elton Prado, inclusive com centro cirúrgico, também o centro de transplante medula óssea, equipamentos, patrocínio, temos Eliongote e Uberaba, realmente a lista não é grande, o Nair, só grandes cidades e cidades polos, e a imensa maioria dos municípios mineiros totalmente sem nenhum tipo de atendimento, por isso que é tão importante as carretas de prevenção que fazem a busca ativa que vai atrás, que corra atrás, mas, de fato, o Estado precisa se envolver, que é um grande problema, nós estamos percebendo um grande número de casos e prevendo realmente um aumento exponencial, uma vez que, durante a pandemia, as pessoas, doutor Wilson, não se cuidaram, abandonaram o tratamento, abandonaram a prevenção, Vossa Excelência colocou muito bem, a pessoa, às vezes, em algum momento, ela não está se sentindo ali, muitas vezes, fica mascarado os sintomas do câncer e, depois de algum tempo, ele acaba se manifestando de maneira avassaladora, em estágio já muito avançado, diminuindo as chances de cura, de tratamento, ficando muito mais dispendioso, são coisas que a gente precisa evitar e, por isso, que é importante conhecer essa realidade no Estado. Então, quero agradecer Vossa Excelência e dizer que esse requerimento nós não temos ainda, não. Vamos elaborar agora? Nós vamos solicitar... Que faça o requerimento e depois... A nossa assessoria vai elaborar muito bem esse requerimento, Vossa Excelência será convidada a assinar como coautor para nos ajudar nesse trabalho que diz respeito especificamente a permitir que os hospitais gerais que possuam cirurgião ecológica, que possuam estrutura, possam ser, tem autorização para realizar cirurgias ecológicas, ampliando o leque de maneira fantástica e as possibilidades de a gente poder salvar ainda mais vidas. Então, Vossa Excelência será convidada a nos ajudar nessa missão. O Elismar, só para a gente recordar o histórico aqui das carretas de prevenção em Minas Gerais, que foi também uma lei de minha autoria autorizando o Estado a fazer a prevenção do câncer através das unidades móveis de prevenção, que foram aquelas carretas do Outubro Rosa, que o Estado inicialmente manteve 11 carretas por um período de quatro anos, e depois esse programa foi interrompido, o programa das unidades móveis do Outubro Rosa. E aí eles alegaram alguns questionamentos em relação aos resultados efetivos. Mas aí a gente viu que o programa realmente foi instalado, mas com alguns erros de iniciativa. A carreta da prevenção, ela dá bem resultado desde que ela faça aquilo que é recomendado pela sociedade brasileira de enfrentamento da sociedade brasileira de cancerologia e mastologia. Por exemplo, a prevenção do câncer de mama com a mamografia, ela não pode ser oportunística. Ou seja, você parar uma carreta no centro de uma cidade e recrutar pessoas que, às vezes, não são nem as pessoas elegíveis para fazer a mamografia. Aí você acaba, às vezes, fazendo muitas mamografias onde não teve quase benefício. Você tem que pegar aquelas pacientes que realmente necessitam de fazer mamografia. Para, às vezes, não fazer duas mamografias por ano, enquanto que o recomendado é uma, de acordo com a Sociedade Mundial de Saúde. A Sociedade Municipal de Saúde aqui no Brasil preconiza a cada dois anos. Então, a gente tem que, a Secretaria de Saúde do município, ela tem que ter o histórico daquelas pacientes que realmente necessitam de fazer a mamografia. Pacientes que nunca fizeram, pacientes mais pobres, pacientes, às vezes, da zona rural que nunca tiveram acesso à mamografia. Aí você consegue eleger pessoas que realmente podem ter algum exame alterado. E aí a gente não fica fazendo mamografia apenas naquelas que querem fazer, que tenham oportunidade por a carreta estar ali na cidade e eu vou lá fazer mamografia. Eu já fiz há seis meses, para que eu vou repetir? Mas, às vezes, acaba repetindo. Então, eu acho que tem que ter um critério para poder eleger essas pessoas que vão fazer as mamografias, entrar em contato um mês antes, pelo menos, com o município, com a Secretaria Municipal de Saúde, com os funcionários do Programa de Saúde da Família, porque eles têm essa demanda reprimida. Aí a carreta vem e faz aquela demanda reprimida. E outro erro também que acabou acontecendo com as carretas é que ela foi usada muito com viés político. O vereador da cidade está, eu quero fazer um programa de prevenção do câncer aqui, gostaria que você levasse a carreta nesse dia para a gente poder fazer um programa de enfrentamento, conscientização. A ideia é muito boa, mas eu acho que não pode a carreta de prevenção ser utilizada sem esses critérios, porque aí acaba não dando resultado e eles acabam, às vezes, falando que o programa não é recomendado. Um outro erro também, eles me apraem, é que eles calcularam o valor da mamografia realizado pela carreta. É claro, o valor da mamografia realizada na carreta acaba sendo mais caro. Por quê? Você tem uma estrutura toda que vai no vazio assistencial e vai em uma cidade e faz aquelas mamografias sem os pacientes terem que deslocar 100, 200 quilômetros, às vezes, para fazer uma mamografia em uma outra cidade. E tem muitos municípios pequenos que não têm mamografia. Ou seja, os pacientes daquele município têm que fazer uma viagem, ao menos, para passar primeiro num especialista para ter o pedido da mamografia, marcar essa mamografia 200, 300 quilômetros depois da cidade de viagem, fazer a mamografia, voltar uma terceira vez para pegar o laudo da mamografia e depois levar num especialista para discutir esse laudo da mamografia com o especialista. Então, tudo isso não está incluso nesse valor real da mamografia. Então, a mamografia na carreta fica mais cara, mas, quando você subtrai toda essa dinâmica para uma paciente fazer a mamografia, o valor real da mamografia passa a ser menor do que aquele que é feito pelo SUS. Porque você economiza essas outras exigências, demandas de viagem, se colocar tudo isso no custo da mamografia, a mamografia do SUS sai mais cara do que a da carreta. Mas só que eles não fizeram essa comparação. Aí, o valor da mamografia realizada na carreta saiu mais cara e eles falaram. Então, não tem vantagem de fazer com carreta. Então, foi esse que foi uma das justificativas de descontinuar um programa tão interessante. Mas é porque eles não computaram no valor da mamografia da carreta o custo da viagem, o custo de você ter um especialista, o custo de você ter um pedido de mamografia. Porque a carreta faz a mamografia e o especialista já seleciona as mamografias alteradas. Ou seja, de mil mamografias realizadas, vai ter 20 mamografias alteradas. Essas 20 saem do contexto das mil mamografias. Você fica com 20 mamografias e fala para o secretário de saúde. Essas 20 mulheres aqui têm que, de imediato, procurar um mastologista. As outras 980, você pode simplesmente entregar para o paciente. Aí ele já dispensa também consulta de milhares de pacientes com o especialista, com o mastologista. Eu acho que tudo isso a gente tem que rediscutir dentro do programa para provar que o programa é efetivo em custo e benefício também. Exatamente. Antes de encerrar, doutor Wilson, já agradecendo, exatamente foi o que eu notei com as carretas que nós conseguimos trazer para Minas Gerais através das emendas do deputado Artão Prado, que estão associadas ao Hospital de Amor. Essa que fez o mutirão em Montes Claros, por exemplo. e, diferentemente do que ocorreu em Minas Gerais e que eles não podem usar a carreta para pôr o marketing para dizer que foi ali e atendeu as pessoas e não deu encaminhamento. Porque o que acontece que a gente percebeu no mutirão que nós fizemos é que foi feita primeiramente uma triagem envolvendo profissionais de saúde, voluntários, e essas pessoas atendidas elas têm todo um monitoramento que é permanente, que a carreta ela sempre vai voltar. Ela não vai ali numa edição, aparece e depois some. Ela vai depois retornar, tanto é que lá já é o 11º mutirão. Então, eles acompanham ali a vida daquelas pacientes, as pessoas que são diagnosticadas ali com a alteração. Já são, já tem todo o planejamento, a sistematização para ser encaminhada aos profissionais de saúde, para realizar ali os procedimentos que são adequados, que seja cirurgia ou outra. Então, tudo já é direcionado de maneira que aquele paciente tenha um atendimento integral e não que a carreta, a presença da carreta não seja um simples episódio. Na verdade, aquelas pacientes são acompanhadas e as carretas que estão em Minas Gerais, que nós trouxemos, as carretas de prevenção, que já são de Minas Gerais e percorrerão os municípios fazendo busca ativa, elas vão manter um calendário de visitas periódico para, ano a ano, acompanhar essas pessoas que fazem ali os seus exames e já têm toda uma logística para direcionamento das pessoas que precisam de tratamento ou de cirurgia ou de outros procedimentos. Então, o Estado precisa aprender a fazer isso, para que, senão, a presença das carretas nos municípios se torne simplesmente um episódio para fazer marketing e não é o que nós queremos. O que nós queremos é que o paciente seja atendido e que ele tenha todo o encaminhamento necessário para que ele solucione o problema dele. Então, as carretas do Hospital de Amor já trazem toda essa filosofia, essa logística, que é o que Minas Gerais precisa aprender a aplicar, que são as cobranças que nós faremos. Então, quero agradecer aqui a presença do doutor Wilson, que muito enriquece os trabalhos dessa comissão, principalmente porque é médico oncologista, nosso único oncologista aqui, que conhece do assunto e trabalha e pode contribuir de maneira extraordinária nessa comissão. Doutor Wilson, Vossa Excelência é convidado e tem cadeira cativa aqui sempre que puder vir aqui a essa comissão acompanhar e contribuir com os nossos trabalhos. Quero te agradecer e dizer que, cumprido da finalidade da reunião, a presença agradece, presença dos parlamentares, determina a laboratura da ata, encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.